O sinal do Wi-Fi do Skibe de Toilete está muito fraco, por isso ele está muito feio. Então nós temos que procurar roteadores para melhorar esse sinal, porque a cada roteador ele fica ainda mais realista. Nossa Skibe de como você está feio cara! Ah, é que nosso Wi-Fi está bem lento. Nossa, é mesmo? O Wi-Fi seu está com apenas um pontinho. É bem lento mesmo, mas a qualidade está bem baixa. Olha, pois pode deixar que eu vou te ajudar, mas para isso galera, nós vamos ter que conseguir mais roteadores de internet. Porque com somente um roteador, ele consegue um pontinho de Wi-Fi, então nós temos que achar mais outros dois roteadores para ter o Wi-Fi 100% Skibe de. Ah, entendi, mas quais roteadores são? Ah, bom, pelo que eu vejo aqui, nós temos o roteador verde e está no bloco verde. Então eu quero perguntar se você já viu por aí algum roteador vermelho ou outro amarelo. Eu ia mencionar isso agora, eu lembro de ter visto o vermelho na mão do Titã Speakman que está ali na vila. Titã Speakman que está ali na vila? Exatamente. Agora lasco. Tá, então nós vamos ter que ir ali e pegar com ele esse roteador, ok? Ok. Mas para isso, vai precisar disso aqui. Oh, maravilha, uma espada. Isso aí. Perfeito, então agora o Skibe de vem comigo que nós vamos ver se o Titã Speakman nos dá aquele roteador. E claramente a espada é só uma precaução. Tá, bota, eu vou deixar guardado e você fala com ele, por enquanto. Titã Speakman, oi! O que é isso? Ele está muito rápido! É, ele é bem rapidinho mesmo, ele sabe voar, tá? Ele sabe voar? Pelo menos ele vem aqui voando. O quê? Ele ligou para o YouTube, olha só, eu não estou vendo ele. É o homem, é o Sonic, é? É, pelo visto é, vai, aproveita, aproveita, aproveita. Vai, vai, aproveita que ele está descansando e ele travou. Vai! Vai! Vem, Titã Speakman! Ha, ha, ha! Olha só, ele não conseguiu! Boa! Ah, uou, olha o que temos aqui, Skibid! Ah, que maravilha! Então eu vou melhorar um pouco mais. Aham, parece que nós conseguimos achar, galera, o roteador vermelho, que é o roteador do próximo sinal Wi-Fi. Então eu vou colocar aqui e vamos ver o que pode acontecer com você, Skibid! Ah, tá bom! Aham, deixa eu colocar aqui. Então com isso eu acho que o sinal do Wi-Fi deve ter melhorado. Uh, olha só, Skibid! Agora já está na metade, Wi-Fi! Ah, que maravilha! Será que isso vai me ajudar? Oh, 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 oh! Uou! Funcionou! É, tô maior, tô maior, tô bonito, tô cheiroso, mas ainda bem em baixa qualidade, né? É, claramente, você ainda tá quadrado, parecendo Minecraft ainda. Olha só, e feio que só e fedido. Nossa, essa privada tá fedida. E você que não mudou nada? Mas isso aí é pra você, não é pra mim não, tá, meu querido? Então não tem Wi-Fi pra você? Hum, inconsertável. Ah, inconsertável? É que eu sou assim, essa é a minha versão do Minecraft, eu nasci assim. Ah, entendi, então é o jeito, vou ter que viver disso daqui então, né? Tá, não, o sinal ainda está na metade, nós conseguimos, nós temos que conseguir mais um roteador para ter o sinal 100%, e aí você vai ficar ultra mega realista! Ah, então a gente tem que achar o roteador amarelo agora? Aham, porém, você viu algum roteador amarelo por aí? Eu não faço a menor ideia. Ai, então eu acho que nós vamos ter que procurar esse roteador amarelo. Ai, tem certeza, ô Skib, de que... É por aqui que está o roteador amarelo? Aham, segundo as informações que eu capturei, ele está por aqui, e a gente tem que encontrar exatamente no meio da neve o Papai Noel. Papai Noel? Ah, então de boa, tudo que nós precisamos fazer é pedir para ele, e entregar o roteador como presente para nós. É, que ele não é bem um Papai Noel normal. Aham, como assim? Ele é na verdade um Papai Cruel. Papai Cruel? Sim, uma versão malvada do Papai Noel, que adora tramar travessuras e odeia pessoas, então, aí vai ter que tirar da força. Ai, é, pior que é mesmo, mas vamos andar... Ih, peraí, eu acho que eu achei o Papai Cruel ali. É ele mesmo. Ai, então vamos lá, nós precisamos ir lá, então já vamos chegar atacando. Tá bom, vamos nessa. Vamos lá. Pega o Papai Cruel, não demora não. Pega o Papai Cruel. Fazer ele gritar. Ele tem um fraude de estimação? Eu acho que é de estimação dele, mas parece que o Frostmall vai ficar dormindo o tempo todo, até mesmo nas nossas lutas. Eu acho que ele não vai acordar. Então, para que sim, qualquer coisa, eu vou ficar aqui dentro da privada. Eu não acredito, cara, eu não consigo me esconder dentro da privada. Tá bom. Vamos lá, o Papai Cruel tá ali, chegadinho mansinho, sem acordar o... Ai, que é isso? É bem rápido. É o Papai Cruel! Pega, pega, pega. Pega, pega o Papai Cruel! Pega, pega o Papai Cruel! Pega, eu preciso pegar a distância. Pega, tá bom. Eu não tô vendo é nada. Ai, 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 ai. O que aconteceu? O Frostmall acordou! Me congelou! Ai, que é isso? Que é isso? O Frostmall tá atacando a gente! Peraí! O Frostmall, ele deu o tom! O Papai Cruel! É, parece que ele acertou o Papai Cruel sem querer, mas... Uh, o Speed, olha só que... O que é? O Dom! O rote é do amarelo! Tava com o Papai Cruel mesmo! É, tá bom. Vamos derrotar o Frostmall, senão ele vai seguir a gente até a vila. Isso aí! Vem cá, Frostmall! Seu feiozo! Acaba com ele, Skibd! Ai, 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 ai Violet, agora tudo que nós precisamos fazer é colocar esse roteador aqui no bloco amarelo e vamos ver como você vai ficar mais realista. Tá bom. Então, lá vai! E agora com três roteadores, nós temos os três pontinhos de wi-fi, ô Skibid! Ah, coisa boa, ainda assim. Então, tecnicamente a minha qualidade vai melhor... Não! O que foi isso? E a qualidade melhorou, e olha só como é que eu tô... Meu Deus! Peraí, você tá muito realista, cara! É, tô bem realista mesmo, e alto. Uou, é, e bem alto. Olha só isso aí, cara. Meu, você tá muito maneiro. Tá usando terno, luva, ô, calça. Agora você tem até calça. Aham, tem calça, tem perna. Quer dizer, agora você tem até pernas, né? É, e braço também isso, eu só não tenho a cabeça não, né? É, eu tenho sim aqui, ó. Ai, que bacana! Legal! Agora, bem que poderia ter mais sinal de wi-fi, né? Eu queria ver como você ia ficar ultra mega blaster realista. Ia ficar bem maneiro, né? Seria bem... É... Isso aí! Foi! Ah! Eles vieram! Eles quei? Ali em cima! O quê? Aquele ali é o titã Speakman e a Speakwoman! Ah, mas eles não vão ficar assim, eu teria a minha vingança agora, porque agora eu tô mais forte! Ha ha ha! Vem cá! Uou, o que que é isso, Skibid? Cê tá lutando contra eles! É isso aí! Uou! Eles estão te atacando, tá? Cuidado, Skibid! Acabei com um! Nossa! Você é poderosíssimo mesmo! É... E agora que eu tô armado até os dentes, ninguém pode me parar! Ha ha ha! Isso aí! É... 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 É uma coisa fofa, porque agora posso também dar um monte... Valeu, Speed! Ha ha ha... Ai, eu acho que eu me arrependi um pouco... Obrigado.